Essa crença, a crença na vaidade como uma nova virtude, é uma questão que nos faz pensar bastante sobre o futuro. É cada vez mais difícil punir alguém por alguma coisa. Os mais velhos têm a tendência que Humberto Eco na década de 60 advertiu aos apocalípticos e os integrados. Essa metáfora tem quase 50 anos. Esse é de um texto da década de 60. Apocalipse seriam aqueles que dizem com frequência, as caçandras, que tudo vai de mal a pior. Que tudo vai, no meu tempo era melhor. No meu tempo tudo era melhor. Hoje a decadência é total. E os integrados que lamentam que ainda não tem o iPhone 20. Os integrados são aqueles que amam a tecnologia, tudo vai melhor. Tudo vai melhorar passo a passo. A grande questão é que instituímos uma vaidade agora como virtude e não mais como pecado capital. A humildade não pega bem. Durante algum tempo eu fiz entrevistas de candidatos a estágio e eu tinha que fazer uma pergunta clássica de entrevista. A pergunta mais clássica de entrevista. Cite um defeito seu. E durante todos esses anos eu jamais ouvi um defeito. Porque todos me diziam um defeito seu. Perfeccionismo. Nossa, eu faço tudo. Não, eu queria saber um outro defeito. Obsessão com horário na empresa. Chegar na hora é uma obsessão. Não, mas diga algo que realmente você gostaria de mudar. dedicar mais à família e menos à empresa. Porque eu sou totalmente dedicado à empresa. Ninguém me diz que bebe até cair. Ninguém me diz que é tarado. Ninguém me diz que é totalmente responsável. Ninguém tem um defeito. Haja vista que num levantamento de uma revista semanal, todos os entrevistados disseram merecer o paraíso. Mesmo condenados em prisão. Condenados em prisão por assassinato disseram que seriam salvos, que já pagaram por isso. E a um mundo em que todos seriam condenados, em que a humildade era uma regra, surgiu um mundo em que ninguém mais é condenado. E que a salvação é uma regra. De um Deus terrível de juízo final, que ficava nos tímpanos das igrejas góticas, como em Notre Dame de Paris, a um Cristo do capítulo 25 de Mateus, ou pintado por Michelangelo na Capela Sistina, ao Cristo julgador, surgiu esse Buddy Christ, esse Cristo amigável, este Cristo simpático, este Cristo que fala comigo, este que é especial para mim, este que ressignifica uma relação de vaidade. Deus me entende. Ele é uma espécie de psicólogo compreensivo. Deus me entende. Eu expus que bati na pessoa, mas ele entendeu que naquele momento eu precisava fazer aquilo, senão eu ia guardar mágoa. E quem guarda mágoa tem câncer. A gente sabe disso. Então eu bati no outro para evitar um tumor. No fundo eu botei para fora este tumor. Ou seja, essa crença, a crença na vaidade como uma nova virtude, é uma questão que nos faz pensar bastante sobre o futuro. é cada vez mais difícil atribuir notas baixas a alunos. É cada vez mais difícil punir alguém por alguma coisa. É cada vez mais difícil estabelecer regras, porque imediatamente a vaidade produz a hermenêutica da regra, ou seja, a interpretação. Você deve chegar aqui às duas. E a pessoa chega às três e diz, mas eu achei que se chovesse, eu podia chegar às três. E veja, não era para chegar às duas em caso de bom tempo. Essa hermenêutica permanente é fruto do meu eu, que ressignifica a todo instante esta característica surgida na Grécia do individualismo, reforçada pela burguesia do renascimento, e estimulada hoje no mundo capitalista atual, como a necessidade de ser único, especial, forte, onipresente. A nossa vaidade não permite mais a falha, não permite a tristeza, não permite mais que eu fale sexualmente, porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais que eu fique triste, porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais simplesmente viver a dor e o fracasso, aquela que antigamente era dito, que fortalecia o caráter, que estimulava o crescimento, que nos levava para cima, que fazia nós irmos aprendendo a cada queda a subir mais. Hoje eu devo subir sem quedas, desde o início. O que acontecerá a partir deste ponto é muito difícil. Os apocalípticos dirão que é o fim do mundo. O mundo vive acabando, essa é uma característica do mundo. Os maias, que nada souberam sobre o fim deles, mas profetizaram o nosso, disseram que nós teríamos terminado em dezembro do ano passado. Quem gastou mais no cartão, arrependeu-se, porque o mundo não acabou. Agora o mundo acabará em breve. É visível, os sinais são claros. O mundo está acabando a todo instante. E essa individuação nossa aumenta com essa sensação de fim de mundo, com essa sensação absoluta de que a nossa vaidade há muito tempo deixou de ser um defeito e passou a ser uma virtude sólida. Talvez a virtude mais esperada de todas. É função dos pais estimularem o novo nome, que é a autoestima. É função dos pais eliminarem a depressão, a dor e o choro. Nós não pudemos mais conviver com essas coisas que animaram a humanidade em tempos passados. Se era a famosa oração do Salmo de Profundes, do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor, as pessoas que estão no fundo do abismo imediatamente tomam algum método de ascensão e trocam. Nós não consertamos mais coisas e nós não consertamos mais relações humanas. Nós trocamos. E ao trocar sapatos, computadores e pessoas que amamos por outras pessoas, vamos substituindo a dor do desgaste pela vaidade da novidade. Ao trocar a pessoa que está comigo por outra pessoa, eu imediatamente ganho alguém totalmente virgem para as minhas piadas. E ganho meses e meses de originalidade já desgastado anterior. Ao trocar alguém, creio, imediatamente eu me torno alguém mais interessante. E não percebo que aquele espelho continua sendo o drama da minha vaidade. Que o que eu não tolero na pessoa anterior é que ela me mostrou o quanto eu estou decaindo, envelhecendo, ou sou desinteressante. E na nova pessoa eu exploro o quanto eu quero ser interessante, instigante, e assim por diante. É fascinante que o nosso mundo hoje tenha eliminado a humildade como virtude. É fascinante, por exemplo, que nós aceitemos todo e qualquer elogio. Que vocês podem fazer essa outra experiência hoje. Elogiem. Inclusive coisas absurdas. Elogiem alguém como eu a franja. E imediatamente a pessoa tenderá... A franja não, ela era bonita. Ou seja, de algum ponto aquela pessoa acredita. Critiquem. E imediatamente a pessoa responderá com um não. Elogiem qualquer coisa. Digam você emagreceu para qualquer pessoa que vocês encontrarem. E se você acha, é, talvez, uns dois gramas. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Digam que a pessoa está melhor. Mesmo que a lei de Newton tenha se imposto. Esteja uma atração profunda pela gravidade. Digam que ela está melhor. E ela acreditará. Porque dentro de nós há, segundo os místicos medievais, um demônio esperando isso. O demônio da soberba. O demônio da vaidade. Aquele que acredita o que não pode ser acreditado. Como Lúcifer um dia acreditou que ele podia ser igual a Deus. Apesar de ele saber que um arcanjo criado jamais poderia ser igual a Deus. Ou seja, repetimos, e é aí que a natureza humana entra, o pecado de Lúcifer. E eu, isso vai acontecer comigo, e brigamos permanentemente por esse ego insaciável que, mais uma vez, eu lembro, os budistas centraram fogo nele. Alguém me corta e eu fico profundamente irritado. Como se aquilo fosse para mim. Ou se a pessoa que me cortou no trânsito tivesse feito aquilo pensando em mim naquele minuto. várias vezes eu ouvia ao longo da minha vida de professor alunos que chegavam e diziam Ah, professor, o senhor está me perseguindo. E eu pensava, nossa, nem sei o nome desse indivíduo. Você está me perseguindo é uma forma sofisticada de dizer você está me dando muita atenção. Porque eu prefiro ser perseguido a ser ignorado. Eu prefiro que o professor pegue no meu pé que não saiba onde fica o meu pé. Eu prefiro parecer a vítima da sala do que parecer o Gasparzinho da sala desaparecido e anônimo. Eu prefiro tudo menos não ser visto. Porque viver hoje é ser visto. E se eu não fotografar o que eu como se eu não falar onde eu fui se eu não tirar fotos se eu não fizer tudo isso não fui. Ver é viver e ser visto é ter certeza que eu vivi. Volto ao Caldeirão. Se o homem escolher pudera ele saberia que tudo aquilo que parece fazer bem aos outros é na verdade um engano de vaidade. Conselho que eu já dei alunos há muitos anos quando se falava dessas coisas namorem as mais feias elas se esforçam horrores elas dão tudo de si elas se empenham as mais bonitas estão centradas em si logo elas não fazem muita coisa porque já são bonitas invistam logo na mais feia ela vai ser muito mais e mulheres invistam nos feios eles serão muito mais fiéis por exemplo serão muito mais dedicadas agora se você estiver sozinho que seja por escolha sua e não dos homens e não das mulheres porque muitas pessoas dizem que estão sozinhas porque escolhem mas a escolha é dos outros a nossa vaidade nos engana a todo instante a nossa vaidade nos diz sem cessar que eu sou especial e nós no fundo cultivamos várias coisas para que não possamos olhar um outro aspecto as visões pessimistas do homem como Hobbes que nos declara violentos por natureza as visões pessimistas da humanidade de Hobbes vamos ver a mais pessimista o professor Pondé que virá aqui também em outra ocasião as pessoas que acham que vamos de mal a pior e vai piorar e vai piorar aproveitem porque é o último momento a todo instante essas pessoas podem incomodar porque as pessoas que mentem nos dizendo que está tudo bem são as pessoas que nós achamos que nos colocam para cima quando na verdade nos iludem permanentemente a minha função não é decidir se o pessimismo ou o otimismo são de fato bons caminhos mas a pensar tamanha sedução do espelho tamanha sedução do elogio tamanha sedução do eu a esse respeito a todo instante a minha vaidade é testada e como eu não gosto de dizer que eu sou vaidoso eu a disfarço através de recursos por exemplo de humildade baixando a cabeça ficando vermelho não concordando mas balançando a cabeça no fundo dizendo fale mais fale mais nossa tem uma pessoa especial você acha por que você acha isso não sei às vezes eu me acho um pouco não você é maravilhoso não mas qual aspecto você acha que é maravilhoso e assim vamos sustentando a conversa e ao sair dessa pessoa dizendo nossa essa pessoa me entende me vê ela me olha quando na verdade essa pessoa me ofereceu um espelho um espelho que eu gostaria de ver porque todo espelho diz sempre para a bruxa a mesma coisa espelho espelho meu haverá alguém mais bonito do que eu sempre responderá para a pessoa que pode quebrá-lo não você é a mais bonita e fazendo essas questões eu acabo sustentando este grande vício contemporâneo crescente da vaidade o que eu quis mostrar a vocês era a possibilidade teológica da leitura da vaidade a possibilidade bíblica a possibilidade literária a possibilidade artística e o debate que é um pouco o eixo que nós vamos fazer porque afinal todos os outros temas que trataremos é uma forma de eu dizer aos objetos e às pessoas que eles são importantes para mim porque me servem porque eu estou neste centro para sugerir uma reflexão incômoda em especial para as mães quando um filho passa a noite em casa e não consegue ligar os filhos conseguem ligar no celular para todo mundo menos para as mães isso é uma característica do celular dos filhos eles têm bloqueio do celular da mãe então eles ligam para todo mundo menos para as mães e voltam de madrugada sem terem avisado e a mãe se descabela em casa ao entrar se a única preocupação da mãe fosse o bem estar do filho ao abrir a porta essa mãe ficaria tranquila e dormiria eu estava enganado ele está bem e dormiria mas a mãe vai atrever eu estou aqui me matando perdi minha noite fiquei aqui desesperado você quer me matar e assim por diante ou seja eu 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 e se mães que são os seres mais próximos do nós dizem eu 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 os outros não tem esperança alguma de pensar no nós temos que nos conformar que a vaidade seja uma instituição temos que nos conformar que a vaidade esteja presente entre nós permanentemente temos que aprender a lidar com ela para não ficar com falsas humildades temos que aprender que sempre haverá alguém mais hábil do que eu sempre alguém melhor sempre alguém acima e aí contraditoriamente para encerrar a única maneira de eu não ser vaidoso e pensar apenas em mim é eu parar de me comparar com os outros ou seja eu devo pensar apenas em mim e essa é a dialética que encerra toda e qualquer vaidade não tem jeito eu estou isolado nos momentos que o meu eu é reconhecido ou dialoga com os outros chamamos a isso encontro amizade ou casamento nos momentos que não dialoga e ninguém se escuta chamamos a isso encontro amizade ou casamento no meio dessa dialética nós tratamos então do pecado do erro do vício da vaidade provavelmente a humildade move menos pessoas que criam em geral tem uma vaidade muito grande o problema é que a vaidade impulsiona a criação sem sombra de dúvida o problema é que a vaidade dá um senso de autoestima notável o problema é que algumas pessoas talentosas como o Van Gogh que nunca venderam um quadro continuaram pintando sem o reforço de ninguém tamanha convicção de que aquilo que faziam era muito acima de média como era porém a vaidade também é que me leva a criar e a fazer independente do que possa causar de dano aos outros porque eu não vejo mais aos outros eles são um dano colateral e um mal necessário a minha criação então quando a gente diz que grandes criadores geniais se eu pensar em Michelangelo se eu pensar em Beethoven se eu pensar em músicos artistas isso é uma coisa mas outras pessoas tentaram criar uma nova realidade a partir da coutinho e esses também são Hitler Mussolini e Stalin são também grandes criadores e muito vaidos a vaidade é uma faca de dois gumes sem sombra de dúvida ela leva a criação e sem sombra de dúvida ela leva também a destruição do outro ou seja um mundo menos vaidos seria um mundo que viveria no campo plantando nabo e andando nu talvez mas este mundo talvez fosse mais danoso ao mundo do que o mundo atual nos dois casos ele seria vaidoso se ele renunciou ao cargo máximo da igreja católica fenômeno pouco frequente para salvar a igreja ele tem a vaidade da virtude a vaidade de ser humilde o mínimo de estar como antão na caverna dizendo agora eu sou uma pessoa integral porque renunciei ao maior cargo da minha instituição se ele renunciou porque sua vaidade não era entendida pela cura ele continua vaidoso eu acho que não tem muita escapatória como diz a igreja peca-se por pensamentos e palavras atos e omissões então não tem jeito eu acho que a grande questão nunca será conhecida no caso de Bento XVI ele é discreto como religioso ele é discreto como cardeal ele é discreto como alemão só um método Allan Kardec no futuro poderia trazer à tona a verdadeira inclinação dele ao fazer isso e como a gente aprende em história um fato não é um fato mas ele é um diálogo ao longo do tempo então como nós vamos ressignificar isso se vamos lembrar uma grande renúncia em 1294 de São Celestino V cuja estrutura é muito parecida com a do atual Papa nós vamos lembrar que se a igreja o considerou santo por ter renunciado ao pontificado Dante Alighieri o colocou no inferno porque ele renunciou ao pontificado nunca há unanimidade sobre essas questões renunciar a um cargo é defendê-lo ou renunciar a um cargo é atacá-lo sempre haverá variedade mas ao entrar na Basílica de São Pedro uma das mais belas igrejas do mundo e uma das maiores ao ver aquele chão de mármores tirados de lugares romanos como a Vila de Adriano e outros ao olhar as esculturas magníficas de Bernini como a de São Longuinho etc ou a Pietá na entrada da Basílica podemos dizer com toda certeza absoluta o que construiu aquele prédio não foi humildade que construiu aquele prédio não foi gente humílima aquele mármore todo para Deus para defender a igreja devemos dizer que não há religião pobre no planeta mas aquele prédio em particular não foi isso nós podíamos dizer também da sede dos governos estaduais nós podíamos dizer de muitas outras coisas mas no foco que me foi perguntado a vaidade é parte da instituição a vaidade é parte de todo o processo eu venho da universidade a universidade tem intelectuais que não tem o poder que tem as igrejas que não tem o dinheiro que tem as igrejas que não tem o luxo acima de tudo que tem as igrejas e a vaidade na universidade é absoluta total e impressionante eu não cesso de me impressionar com a vaidade porque todos inclusive eu todos estamos imersos num jogo de vaidades profundo lutando por muito ego e pouco dinheiro mas sempre sempre com a vaidade diante de nós sempre acho que até faz parte da função de pensar o poo o o o Amém.